Boa noite, boa noite. Vou abastecer a montoca. Graças a Deus mais uma semana vencida. O fim de semana está chegando. Dia 12 de outubro. Dia de Nossa Senhora. E o dia da criança. Da criança, não, das crianças. E agradeço a você que acessa o meu canal e assiste meus vídeos. Meu nome é Adige Faria, falando diretamente. Deixa eu ver, está piscando? Está piscando, está gravando, somos nós. Deixa eu ir lá no posto abastecer a montoca. Vamos embora, gente. Semáforo abriu, vamos embora. Ih, aí ó, no grau. Chama no grau. Chama no grau, está gravando. Chama no grau. Chama ela no grau, está gravando. Aê, show, top. Aê. Falou, irmãozinho. É isso aí. Beleza. É nóis, tio. Molecada, senhor. Já, ó, aprendeu a andar de bike, tio. Já está chamando no grau. Molecada é o bicho, tio. Eu tenho um sobrinho também, o Lucas. Vai dar o rio. Está prendendo. Já está pulando. Quer dizer, eu fazer um vídeo dele. Quer dizer, eu vou fazer um vídeo dele chamando a bike no grau. Chamando no grau. Ele pulando, embarrando. Mas vou postar o vídeo, para vocês verem. O menino está ficando bom. Mas enquanto ele vai lá para Cunha, aí fica treinando com o filho do Rafael Pascualinho. Rafael Pascualinho é um piloto TT. É, TT Islam of Mer, na ilha de Mer. Aquela corrida louca. Para mim, eu acho corrida louca. Eu sei mal ser andar de moto. Polícia fazendo a nossa segurança. Então, aí anda com o filho do Rafael, o Enzo. Manja muito, tio. Tem um vidinho dele que eu estou aqui no Facebook. De uns... De uns... Dois segundos. Dois segundos. Uns... Vinte segundos de descida. Aqueles que conseguiram filmar pelo celular. Continuando o Rafael Pascualinho. Acesse o canal dele aí, irmão. Rafael Pascualinho, treze. Vocês vão ver a corrida que ele faz, irmão. Só de surco esportivo. Lá na ilha de Mer. Ele é piloto Islam of Mer. Esse ano ele esteve lá em Pike State. Lá nos Estados Unidos. Ele foi na corrida das nuvens. Começa com mil metros de altitude e chega até a cinco mil. Ele não ganhou. Mas ganhou a experiência que ele teve. Que ele teve porque é o seguinte. Ele precisava do cobertor. O cobertor. Aquele aquecedor de pneu que tem na Fórmula 1. Porque lá é muito frio. Ele teve que atar a cobertor dele de dormir. E para pôr na motoca. No pneu da motoca para ajudar a esquentar. Isso aí esqueceu. Esqueceu de levar. Fazer o que? Acontece. Aí ele emprestou lá do pessoal lá do parque. Que é os guardas do parque. Lá eles têm isso daí. Porque lá é muito alto. Vai muito turista. De moto, de bike para lá. Então, por lá ser muito gelado. Por lá ser muito gelo. Então, para a corrida. Ele não calibrou o pneu direito. Ele se perdeu na curva. Então, aonde que representou que o pneu estava furado. Mas foi endurecer o pneu. Ele errou na calibragem do pneu. E errou no cobertor térmico. Mas tem vídeo dele aí. E agradeço a você que acessa o meu canal. Assiste meus vídeos. Deixa eu abastecer a motoca aqui. Isso aqui é o Poço BR Petrobras. Eu abasteço lá na duta. E estou abastecendo aqui também. Hoje é aqui. Show, né? Estou continuando o papo do Rafael Pascoalim. Acesse o canal dele para vocês verem. Show, top, mas o vídeo dele é muito 10. Ele é piloto. Aqui ele pilota. E outra coisa, irmão. Ele dá aula aqui na Estrada de Cunha também. Pessoal que pilota super esportivo. Ele dá aula aqui na Estrada de Cunha. No Cartódromo. Lá no Recife, aqui em Guará. Hoje está corre, irmão. Hoje está feio. Está assombrado. Mas está bom. Caramba. Caramba. Você está gostando deles avalem. E aí, beleza? Beleza, joia. Desculpa, você estava meio entre o carro, escondido na coluna do carro. Não te vi, cara. Joia. Eu tenho um canal no YouTube. Tudo bom? Tem. Tudo bom? Caramba. Tem. Ah, o filme tem cachoeira, encontro de moto, tem medo. É, Mega Site, Câmara do Jordão, São Lourenço. Isso aqui é o canal meu, ó. É gêmeo? Bom. Mas tem ponto. Vai lá abrir. Eu vou para lá. Lá no Zé João, né? Eu fiquei sabendo hoje a tarde. Eu vou para lá. Aí eu tenho um canal no YouTube. Lá dá uma olhadinha no vídeo. Dá uma olhada. Aí se inscreve no canal também. Ajuda a nós lá. Beleza? Chique. Eu fico muito agradecido. Falou, meu amigo. Falou. Bom fim de semana, hein? É nóis, mano. Ó, o canalzinho. Tem que fazer. Fazer com 30 reais. Ai, meu pai do céu, viu? Aí. Aqui, mano. Eu tô gravando aqui, não cai mal, não, né? Eu vou gravar aqui. Aqui, ó. Aí eu coloco no YouTube. Eu coloco no YouTube. Eu faço o seu motocilmador, aí eu faço o vídeo. Tem cachoeira, encontro de motos, entendeu? Aí depois eu acessa lá para você ver. Tá vendo? Deixa eu fechar aqui a pochete. Aqui, ó. Isso aqui é o adesivo do canal meu. A GF é meu nome, é Guia que Faria. 300 é a CB300. Beleza. Beleza? Chique e bala. Obrigadão, viu? Falou. Bom fim de semana. Vamos lá, irmão. Vamos fazer um comentário do casal. Então não pega, não, tio. E outra coisa, é um ajudando o outro. Se tiver canal também, a gente pega, se inscreve e afasta assistir vídeo também, acessar. Por que não? É uma via de mão dupla, irmão. Mão vai, mão vem. E um ajudando o outro. Certo? E agradeço a você que acessa o meu canal, que assiste meus vídeos. Meu nome é Adir Faria, falando diretamente de Guaratim de Etá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Estamos juntos, misturados, mas nunca complicados. Batecer a motoca aqui. Aí depois sim, eu vou pra casa. Primeiro traseiro. Coloco 34. Fim de semana vai ter encontro de moto lá no Zé João. Vou colar lá. É o terceiro que fala pra mim. Hoje eu tive que pegar a duta pra ir em Cachoeira Paulista, fazer uma entrega lá na oficina de São Mardinho. Fiquei sabendo e vi só uma toca descendo pra lá. Se Deus quiser, e ele há de querer, vamos colar lá em Lavrinhas. Olha, hoje eu fui fazer entrega lá em Cachoeira Paulista, Cachoeira Paulista, ali em Canas. Na oficina do São Mardinho, vi só motão descendo pra lá, cara. Eu vou pra você, se eu não chego lá, amanhã não vai dar. Domingo de manhã, cara. Mas aí eu faço uns vídeos lá, já ponho no YouTube. Gostoso, cara. Gostoso. Um que encontro de moto que eu não gostei foi do Mega Cycle em Campos de Jordão. Só esse. Sabe por quê? Muita panela. Panela. Olha aqui, ó. Meio que tinha motão, não tava conversando com nemio que tinha motícia B300, Titãzinha, não. Tem medo? Tem medo. É. Olha aqui. Tem medo. Gente rico também. Tem medo. São Lourenço. Deixa a gente ver aqui que delícia que foi. No, top. Foi top. Todo mundo conversando, chegava com você, não olhava a moto, não. Queria saber de onde você veio. Entendeu? Assim que é gostoso. Falou. Bom fim de semana. Vamos embora, irmão. Já viram ali, ó. Pegar em casa, postar esse vidinho. Aqui tem que ir devagar. Saída de posto. Tem muito óleo. Tem muito tudo. Muita areia. Não sabe como é que tá, certo? Então, tudo vai fazer. E pianinho, ó. Querendo ou não, o pneu é livre. Querendo ou não, o pneu é livre. Sai de posto. Sai acelerando. Você pega um pouquinho de óleo, tio. É chão. Ó, existe um vídeo do Japão da Hornet, lá de São Paulo. Tava no corredor e tinha um carinha com a CB300 vermelha. Aí, Japão, abração, hein? Legal. Gostei o que você fez, filho. Gostei mesmo. Parabéns. Parou, ajudou a socorrer o carinha pensando no carinha, não na moto. O veículo depois, hein? Que se tira. Vai trabalhando, arruma, passa ainda de baixo. Sei lá, igual a fim. Aí. Ação. O que pode que você achou, não é? Eu acho que ele se sentiu que ia bater, não sei o que lá. Puxou o freio da frente. A moto deu um capote ali no chão. Então, aí que tá aquele negócio, tio. No corredor, aqui, tem hora que a cidade que é pequena, tem hora que tá homem medo. Imagina São José, Tabaté e lá em São Paulo. É caô, né? Caô. É caô. Quer dizer, o carinha não tá acostumado no corredor, né? Mas tá bom, não aconteceu nada com ele. Show de bola. Isso aqui é o importante. E o Japão, tirar o chapéu pra ele, é isso aí mesmo. Caiu um, irmão. Tem que ajudar. Tá, claro, ó. O modo é a gente que cai. Tio que vai, ó. Eee, não se deixam nada. Daqui a pouco é ele que passa. Então vamos segurar ele. Eu sei lá, eu tenho um leve medo desse freio da frente. Mas não freio ele com tudo. E de trás é um piso legal, ó. Mas a frente é que eu tinha freio assim, ó. Tão no freio. Aí, assim, ó. O primeiro é puxar ele de uma vez, cara, ele ia já cravar e jogar no chão. Pega uma pocinha assim, ó. Pode ser de água ou roda, como tá ali no chão. Puxar o macachão. Aê. Vamos embora. O barato é movimentado, irmão. Cresceu o fluxo, fica o carozinho do barato. Ó. Será que a gente pega não é assim, hein? Seu de pé. Não é só, não é só. Não é só isso que eu tenho aqui. Falou com vocês, tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tenha um bom fim de semana, muita saúde e muita paz. O resto, irmão, né? Vão correndo atrás. Um abraço. Um abraço a todos. Certo? Se Deus quiser. Domingo agora. Vou no encontro de moto lá em Labrinhas. Fica o quê? Um... 35, 45 quilômetros. Aqui pertinho. Certo? Falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou, falou. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.